A Lei 14.786, de 28 de dezembro de 2023, institui o selo Não é Não, Mulheres Seguras, criando um protocolo para prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher e para proteção à vítima. A lei obriga casas noturnas, boates, espetáculos musicais e shows a adotarem medidas para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco nas dependências desses estabelecimentos. No Estado de São Paulo, também existe lei exigindo medidas de assistência a mulheres em situação de risco. O estabelecimento deve prestar ajuda mediante a oferta de um acompanhante até o carro, outro meio de transporte ou comunicação à polícia. Os estabelecimentos deverão afixar cartazes nos banheiros femininos ou em qualquer outro ambiente, informando a disponibilidade do local para auxiliar mulheres que se sintam em situação de risco. Em caso de violação de direitos, denuncie na Central de Atendimento à Mulher pelo telefone 180 ou na Delegacia da Mulher pelo telefone 16-3336-4458. Também é possível denunciar no Centro de Referência da Mulher pelo telefone 16-3331-3384 ou no Plantão 24 Horas pelo telefone 16-99762-0697. Legenda Adriana Zanotto